A Unespar está organizando uma greve que deve começar na próxima segunda-feira. A causa do movimento é a falta de reajuste salarial. Acompanhe. A greve foi decidida em assembleia realizada na última terça-feira, dia 9. O motivo é a defasagem salarial, que de acordo com os funcionários, não é reajustada há sete anos, sendo acumulada em 42%. Desde 2017, a inflação foi crescendo, comendo nossos salários. Nós não tivemos nenhuma recomposição dessas perdas. Claramente insuficiente o pequeno percentual que se obteve em janeiro de 2022, mas é praticamente nulo o que nós tivemos recomposto nesse período. A iniciativa de greve foi aprovada por quase 80% da assembleia, apenas 30 votos contrários e 17 abstenções. Essa não é uma situação exclusiva da Unespar. Outras universidades estaduais também aprovaram a iniciativa de greve. E o governo não tem negociado com os servidores públicos. Então, por conta dessa defasagem, não é um aumento do salário, é uma recomposição de perdas. Por conta dessa defasagem gigantesca, os professores das universidades estaduais têm organizado assembleias e declarado greve para fazer com que o governo, pelo menos, sente-se para ouvir a nossa proposta e apresente uma recomposição que a gente acha que seja justa para sanar esse conjunto de perdas que nós tivemos. A greve tem pauta única. Não conta com outras reivindicações ou tempo determinado. O governo do Paraná chegou a propor um reajuste de 5,79%, mas que seria pago apenas a partir de agosto e não é suficiente, segundo a classe. Todo mundo tem sentido no bolso o quanto o preço dos alimentos, dos aluguéis, do combustível subiu nos últimos anos. E isso claramente afetou o salário de todo trabalhador. E com o qual a gente não é diferente, né? Como eu disse, estamos com um dos piores níveis salariais da história por conta desse conjunto de perdas. Então, é uma forma da gente tentar recuperar essas perdas. A última greve aconteceu em 2016. De acordo com a sessão sindical dos docentes da Universidade Estadual do Paraná, a defasagem representa mais de 5 salários integrais por ano. Bom, que os professores sempre sejam muito valorizados e, claro, que o Departamento de Jornalismo da TVCI vai acompanhar muito de perto. Minha gente no sessão...